Oi meninas, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam cuidando, se cuidando, cuidando da saúde mental. Espero que vocês estejam também fazendo as atividades. Eu sei que às vezes está tendo algum probleminha no 3.1, mas continuem mandando, continuem tentando. Ainda estou vendo que tem algumas pessoas que não estão mandando. Não perca tempo, geralmente eu faço uma atividade e só cobro na outra semana, né? Nós temos uma aula por semana, então estamos cobrando dessa forma uma vez por semana. Procurem fazer a atividade sem que eu não entregar um dia antes. Eu não coloquei data, mas eu estou só observando, tá? E anotando. Então é importante que vocês entreguem a atividade e façam a aula direitinho, ok? Por enquanto a gente está nesse canal aqui para poder ter nossas aulas, mas posteriormente vai mudar, então não preocupe, vai dar certo. Continuem, estou com muita saudade de vocês e gosto quando me chamam, me dão retorno, professora, procuro e tal, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vem comigo. Correção, diversos gêneros do jornal e roteiro de um jornal, ok? Então vamos lá. Vamos começar pela correção, deixa eu ficar de cá. Com a correção da página 81 e 82. Então primeiro aí nós temos uma notícia, tá? É a Operamundi, após 108 anos, mensagem na garrafa mais velha do mundo, né? É achada em Ilha da Alemanha, traída no site, então embaixo aqui nós temos, ó, direitinho a fonte, que é muito importante. Aí vem, nem todos os acontecimentos do dia, de dia a dia, torna-se notícia. Desse modo eu preciso relatar algo diferente e atrativo ao público, para que a notícia seja divulgada na imprensa. Aquilo que você acabou de ler é comum? Por quê? Não, não é comum, né gente? Encontrar uma garrafa, mensagens que tanto tempo, 108 anos, não é comum, não é todo dia que a gente encontra, não encontra, né? 2. Releia apenas o primeiro parágrafo da notícia e identifique os elementos abaixo. A. O fato ocorrido. Uma mensagem escrita por um cientista britânico, há 108 anos, foi descoberta dentro de uma garrafa por um casal. Deixa eu voltar pra cá. Ok. B. Onde o fato ocorreu e quais são as pessoas que participaram do fato? Em uma ilha alemã, um casal que passava férias no local, certo? Ou seja, eles nem eram de lá. Na linguagem jornalística, como é chamada essa parte inicial da notícia? Essa parte inicial é o lead, né? Aquele pequeno resumo, ok? Continuamos, correção agora na página 32, número 4. Na notícia não foram relatados todos os elementos do lead, o que não dificultou o entendimento do fato. O que não dificultou. Escreva a função do lead no texto jornalístico. Por que o lead serve? O lead serve para resumir o fato sintetizado na notícia, apresentando apenas as informações mais importantes, para que o leitor fique sabendo logo no primeiro parágrafo o que está sendo relatado, ok? 5. Caso o subtítulo da notícia, também conhecido como linha fina, fosse omitido, a compreensão do texto seria comprometida? Explique. Não, pois as informações apresentadas na linha fina também estão presentes no texto. Ou seja, já não se comprometeriam, né? A manchete ou o título da notícia possui algumas características essenciais a sinais alternativas que não se referem às características da manchete. Normalmente, a forma verbal na manchete deve ser no presente do indicativo, 1, 1. A mensagem revela o assunto da notícia fazendo uso de adjetivos que vinham em cima do ponto de vista do redator, ok? Essa. A mensagem traduz a notícia explicando detalhadamente o fato, ok? Essa. Na manchete destaca-se uma informação importante ou expõe-se o assunto principal da notícia? Não, não. Não é? Só uma introduçãozinha, assim, para dar aquela vontade, aquela coisa que eu sempre brinco com vocês. Vamos seduzir o leitor do nosso texto? Vamos chamar ele e falar, olha, vem, nosso texto é ótimo. Vem comigo, vem ali no texto, ok? E dessa forma nós acabamos de encerrar, acabou o módulo 1, beleza? Tranquilo? Então agora vem comigo para o módulo 2. E aí, vamos lá, os diversos gêneros do jornal, capítulo 4, módulo 2. Então vamos para o módulo 2. Felizes e contentes. E últimos aqui com o módulo 2. E agora a gente pode não pôr a mão na boca, né? Passando na boca aqui. Mas eu estou em casa, minhas mãos higienizadas. Isso assim não é um costume muito bom, ok? Tem um costume que eu tenho que mudar. Então a gente vai aqui para a página 16 do capítulo 4 do módulo 2, né? Ou seria o capítulo 1 do módulo 2. O jornal é constituído de diversos gêneros textuais e abrange os mais diferentes assuntos. A notícia, a reportagem, o editorial, a entrevista, a carta do leitor, o artigo de opinião e a crônica jornalista. São os gêneros jornalistas mais utilizados. Nós vamos falar de alguns deles e depois a gente vai falar um pouquinho dos poucos utilizados. A gente entende isso. Esse gênero, os gêneros, os diversos números do jornal, é interessante porque hoje a gente, mais agora o coronavírus, não sei como é que está muito a produção do jornal físico, aquele antigo que a gente é hábito, eu já sei que mudou muito. Aqui nós temos o Diário da Manhã, o Opção. Mas como hoje a gente está muito mais acelerado, muito mais digital, então tem as plataformas digitais, você pode receber no Instagram, você pode receber no Facebook, no Twitter. Então assim, os jornais mantêm esses modelos, porém já se atualizaram muito, ok? Então vamos lá. Editorial. Nós já estudamos editorial. Jornal e revistas dispõem de uma sessão em que se publicam os editoriais, textos nos quais se discute sobre o ponto de vista do meio de comunicação de seus editoros um fato atual relevante nacional e internacional. O assunto abordado pode apresentar carácter político, social, cultural ou econômico e tem, ali a de regra, grande repercussão perante o público. O texto geralmente apresenta esses sete elementos, esses elementos, eu estou com sete na cabeça. Introdução, em que o assunto é identificado, ou seja, apresentando a ideia núcleo central. É desenvolvimento, em que se analisa a questão por meio da apresentação de dados estatísticos, citações, exemplos, comparações e oimentos. E a conclusão que encerra, né, que o autor sugere soluções para o problema ou fazendo uma síntese do que foi discutido e leva o leitor a refletir. O texto editorial costuma ser curto, conciso, ou seja, simples, e não é assinado, o que ressalta o fato de que o ponto de vista serve da empresa. No espaço reservado ao editorial, é possível haver uma charge de desenho que expressa uma opinião sobre determinado assunto. A charge pode ser considerada um editorial em forma de desenho, ok? Muito bom, editorial, né? Em época de coronavírus, então, deve que tenha editorial saindo interessante, não dá muito, 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 não dá, né? Vamos lá. Aí vem a bonita também, a resenha crítica. A resenha crítica fornece dados informativos de uma produção, livro, filme, peça de teatro e outras obras artísticas, bem como produções científicas e emite uma opinião a respeito dela, favorável ou não. Além disso, crítica pode fazer referências a outras obras, comparar, fazer citações contra, argumentar, sempre com a intenção de justificar o seu ponto de vista. A gente lembra, quando a gente fez a resenha, a crítica de Juntos e Schellanau, então, assim, uma crítica sobre filme não é spoiler, não é... É fazer um pouquinho mais opinião, um detalhe ali, vou falar da obra, vou falar da figura, vou falar da foto, do filme, da imagem do filme, da foto, dos respeitos especiais, não necessariamente criticar toda a obra e lidar, lembre-se, spoiler, é do mal. Então, é brincando, mas lógico que não é, mas a gente tem que ter respeito certinho, amados. Então, vamos lá. Carta ao leitor, vamos lá? Então, a carta ao leitor, na maioria dos jornais, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, olha aí, a carta ao leitor, na maioria dos jornais e revistas, é uma sessão destinada à carta do leitor. Ela oferece um espaço para o leitor elogiar, criticar uma matéria publicada ou fazer sugestões. Os comentários podem referir-se às ideias de um texto com os quais o leitor concorda ou não. A maneira como o assunto foi abordado ou a qualidade do texto em si. É possível também fazer alusão a outras cartas de leitores para concordar ou não com o ponto de vista expresso nela. A linguagem da carta costuma variar conforme o perfil dos leitores de publicação. Pode ser mais descontraída se o público é jovem ou ter um aspecto mais formal. Esse tipo de carta apresenta formato parecido com os da cartas pessoais. Data, vocativo, a carta dirigida, corpo do texto, começo, meio e fim, despedida e assinatura. Porém, quando é necessário, a equipe da redação do jornal ou da revista adapta a carta do leitor ao seu estilo e a reduz para encaixá-la na sessão reservada a elas, mantendo apenas uma parte do corpo. Quando publicadas, as cartas geralmente são agrupadas por assuntos, reuniões que se referem à mesma notícia ou reportagens em um só bloco que recebe um título. Gente, esse trem de carta de leitor tem muitos filmes que já foram feitos que falam sobre a carta do leitor e elas são maravilhosas. Tem todo tipo de carta, tem todo tipo de jeito e é muito bom, muito bom mesmo. Já escrevi carta ao leitor, já escrevi, mas não foi para um site brasileiro, foi para um site da Espanha e sim, publicaram. E eu fiquei muito orgulhosa e achei muito bom, né? Eles estavam fazendo uma crítica de como os turistas são, como os brasileiros são e eu disse que não, não é assim. Nem todos os brasileiros são dessa forma, então foi muito bom. Então, geralmente eles publicam sim e é muito interessante. Procurem fazer também, lógico, vocês têm que organizar, fazer bonitinho, organizado, bem arrumado, mas a gente sempre aparece e sempre faz, ok? Crônica. É também muito bom, em jornais e revistas, a texto normalmente é assinado por um escritor de ficção ou por uma pessoa especializada em determinada área. Economia, gastronomia, negócios, engreirosos. E escreve com curiosidade para uma sessão, por exemplo, todos os domingos para o caderno de economia. No telejornal temos a Miriam Leitão, lembrando que é um bom antigo, não é um político, não sei se vocês vão saber, mas é muito bom assistir ela. Esses textos, conhecidos como crônica, são curtos e, em geral, predominantes em narrativos, podendo apresentar alguns textos e centrativos. Gente, esse material eu achei muito interessante, eu vi na Mosqueteiras Literárias Comunidades.net, muito bom, tá? E aí eu fiz alguns acréscimos, fiz algumas coisas, mas é um material que eles estão muito bons, ok? Então, vamos lá agora, professora, você deu toda essa introdução para poder falar um pouquinho sobre a charge. Vamos lá, a questão charge. Charge são ilustrações que expressam por meio do humor, fato ou acontecimento específico. E, recentemente, com a função de dividir, informar, denunciar e criticar, e que apresenta a posição crítica em relação a um fato ou a esse fato. Então, nós temos aqui uma crônica, essa aqui é do Gilmar Fraga, tá? Uma crônica atual desse ano. Muito do que tem ali é muito mais fantasia, não é isso tudo. É que a grande mídia propaga, né? Certo cidadão fala, né? Caracterizado e tudo. Aí, tem aí, sem sombra de dúvida, aí a dúvida é o coronas, o que é super nervoso com ele. E a crônica é isso, nós temos muita crônica também, Mafalda, né? Mafalda foi criada pelo químico, mas muitos anos estava no jornal com uma charge, com as coisas que aconteciam naquela época, e diz muito do que acontece na época, né? Então, é uma parte cômica, engraçada, satirizada, irônica, mas também nos fazem ser um pouco reflexivos. Mas é muito interessante, na verdade. Essa aqui eu achei bacana, mas tem outras que são muito boas. Aí, nós temos aqui, ó, aqui agora. Nós temos agora o horóscopo. Olha que legal. São previsões feitas por um astrólogo e definidas por meio da posição de planetas e constelações. Aí, nós temos. Desculpa. Né? Eu vou sejando aqui. Não, não tô com sono. É o horóscopo sepanal. Nós temos aqui Ares, Leão, Ares, Touro, né? Leão, Virgem, Sagitário, Capricórnio. É, mas o esquema aqui parece que não tá tudo certo, não. Mas, geralmente, passa. Antigamente, era diariamente. Eu vou falar pra vocês que eu abri jornal. Primeira coisa que eu ia lá no magazine, na época, isso que eu tinha esses 10 anos. Pra ler, é horroroso, porque eu gostava, achava muito recente. Eu sempre li muito jornal inteiro. E é muito bom. E é, mas agora a gente vê as pessoas que querem. Já tem curso online, então, muitas coisas mudaram pra online, certo? E agora, vamos de previsão do tempo. Esse final de semana, dizem que vai fazer um frio. Inclusive, ele está fazendo um pouco de frio, né? Gênero textual composto de mapas. Olha o mapinha aqui. Imagens de satélites, tabelas com temperaturas e níveis de chuva, que demonstram a temperatura por meio de cores expressas em luz indígena. Olha que legal, nós estamos bem. Porque, assim, é muito interessante. Eu sou encantada pela expressão, mapa nosso. Então, é legenda, assim. Hoje em dia, eu deixei essa imagem aqui da Maju, né? Mas nós temos ali, hoje em dia, no celular mesmo. Você olha a localização, você já descobre. Então, a tecnologia ajudou muito, mas continua sendo mais previsão do tempo. E aí, você pode procurar no jornal, lugares específicos. Já programam para as suas viagens. Programam para todo lugar que você vai fazer. A questão da programação de tempo. Antigamente, se eu olhava só no jornal. Bem interessante, né? E aí, uma coisa muito, também muito boa, que tem muito tempo que a gente não via. Não vê, porque, mas geralmente com TV a cabo, você clica e já sai esse guia de programação. Mas, às vezes, não apresenta. E a gente acaba olhando no site mesmo, procura no Google, né? Ou no site de busca. E procura e acha esse. Mas eu gostei muito desse, porque, ó, a lista escrita e organizada que apresenta o horário de cada programa de TV. E olha que legal. Esse é o de ontem, sete de cinco, dois mil e vinte, ó. Tem toda a programação da cultura do globo. Conto na minha noite. Olha que legal. Interessante. Até sete horas com o Cricó. E muito bom. Muito interessante essas coisas. Você vê o jornal como é, o jornal como está, o jornal como ficou, e vê que você, às vezes, ainda tem essa dúvida, é muito bom. Muito interessante. E aí nós temos aqui o anúncio de classificados, né? São anúncios com formatos pequenos e sem ilustração que divulgam as ofertas de emprego que tem, como a compra ou venda de produtos, serviços e empregos por meio da linguagem curta, objetiva, vinculados em jornal ou revista. Olha que interessante. Aqui você acha de tudo. Desde veículos, casa, carro. Nossa, um monte de conhecimento. É... aluguel. Aluguel também. E muitas outras coisas, assim. É bem interessante. Hoje em dia já está bem mais reduzido, porque agora tem o ALX, tem outros aí que agora, né, Mercado Livre, que é submarino, tem muitos outros que fazem o mesmo processo, né? E aí, por último, e também não menos importante, telejornal. O jornal, né, eu fiz aqui, ó, pra mostrar e tal, consiste na apresentação de um jornal transmitido pela TV. Esse gênero possui o mesmo objetivo que o jornal impresso, transmitir informações. E aí vocês têm vários tipos de jornais e várias formas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E eu espero que as tarefas, vocês vão fazer pra mim aí a página 16 até a 20. Eu acho que eu vou acrescentar mais um pouco o roteiro de telejornal. Nós já trabalhamos roteiro, né? Então, da 16 a 23. Fica bom, fica um tanto não muito pesado, fica ótimo, da 16 a 23. E tem muita leitura, tem muita figura e vocês vão adorar, ok? Beijinhos, fiquem com Deus e... Obrigada, tchau.